Olá, tudo bem? Bom, por que Drácula? Por que que nós resolvemos fazer esse simpósio virtual a respeito de Drácula e das diferentes leituras que são possíveis com esse romance? Drácula, desde que foi lançado em 1897, acabou se tornando um dos romances que mais colonizou a mente e a imaginação do século 20. Ele começa na literatura, mas rapidamente vai desaguar no cinema, com intérpretes super carismáticos, como foram Bela Lugosi ou Christopher Lee, que vão entregar uma forma, uma voz, um modelo de comportamento e principalmente de olhar, aquele sistema de câmera que ficava um olhar apenas, com a luz apenas na faixa dos olhos, para marcar a intensidade desse olhar. Então, há uma quantidade enorme de releituras, de possibilidades em cima do Drácula. Mas é também interessante a gente voltar para o romance original e perceber nele não apenas uma literatura capaz de causar calafrios, o que às vezes nem causa, dada as exigências modernas em relação ao medo, mas, sem dúvida, é um romance que nos permite uma leitura da sua época. E aí entra o meu olhar como historiadora para o Drácula. Eu já escrevi mais de uma vez sobre isso. Depois a gente pode colocar os links dos textos que eu tenho na web sobre Drácula, sobre Bram Stoker, que vocês podem aí ler e aprofundar e até a gente conversar sobre esses temas. Bom, então, dada essa importância, a gente quer fazer um revisitar e um novo olhar. Não um novo, né? Um olhar para o Drácula como uma leitura daquele mundo, daquele mundo de fim de século e que acaba nos dizendo algumas coisas sobre o nosso mundo e o nosso fim e início de século como a gente vive hoje. Um dos pontos que sempre se chama a atenção em Drácula é a questão da misoginia que aparece ao longo do romance. Nisso é importante a gente entender algumas coisas, né? Se pode fazer leituras do autor. O fato de que a mãe dele era uma jornalista com tendências feministas e eu não sei até que ponto isso vai influenciá-lo a favor ou contra, mas, de qualquer forma, o romance acaba tendo uma leitura muito limitada do que pode ser considerado uma mulher de fato e uma mulher aceitável dentro daquela sociedade. Há nisso, né? Um jogo muito forte desses opostos que o Alexandre já comentou, né? Sobre a questão de modernidade, ancestralidade, o Fábio também comentou isso, né? De que há uma bandeira de cientificidade que é erguida ao longo de todo o romance e se colocando contra, né? Tanto as reminiscências ancestrais, que seriam a superstição, por um lado, né? Esses poderes ocultos, por outro, que têm que ser colonizados, eliminados, capturados por essa percepção científica do mundo, né? E, por outro lado, tem também uma resistência a outros tipos de mudança, né? Se quer uma modernidade, mas não tanto assim. Essa modernidade, por exemplo, não deve atingir aquele modelo de mulher vitoriana, burguesa, com que a sociedade se acostumou ao longo do século XX. Veja, nessas ancestralidades, há também uma resistência aos modelos aristocráticos, eu volto a isso depois, na figura da Lucy, mas, principalmente, há essa resistência a esse modelo de uma nova mulher, que nós também vamos chegar a isso. Mas, é importante encarar, né? Como esses pares binários aparecem no romance. Isso é uma coisa muito, muito dezenoviana, né? De estabelecer essas dualidades, tipo natureza, cultura, ocidente e oriente, né? Nas leituras maravilhosas que o Said faz, que o Fábio trouxe no outro vídeo, mas também essa dualidade de mudanças e resistências, percebendo que essas mudanças não vêm todas do mesmo lugar, mas essas resistências se colocam a partir de um lugar, que é o lugar hegemônico, que é o do homem branco europeu ocidental. Então, ele vai ter resistência a qualquer coisa que ameace esse status quo, que foi sendo construído e erguido ao longo do século XIX. Então, há coisas que vão ser consideradas avanço, e esses são os elementos tecnológicos de que o Fábio falou, mas coisas que não são consideradas avanço, que é a possibilidade das mulheres ocuparem esses espaços e terem acesso a determinadas tecnologias. Por quê? Porque isso acaba trazendo um desafio novo, que é um desafio moral. E se tem no longo do século XIX, como o Hobsbawm criou essa ideia de um século que nasce na Revolução Francesa, em 1789, e vai terminar na Primeira Guerra Mundial, em 1914. Nesse longo do século XIX, vai se construir um modelo moral, que a gente costumou chamar de modelo moral burguês, modelo moral vitoriano, mas numa forma de se opor aos modelos morais anteriores, ao século XVIII, e que vão ter muita influência da aristocracia. A burguesia alcança esse lugar, esse status quo de domínio, de hegemonia, estabelecendo padrões morais. E o principal elemento do padrão moral são as mulheres e o lugar que elas devem ocupar. Mesmo que haja uma disparidade econômica e social, se vai vender a ideia de que o ideal é esse, e que todas as mulheres deveriam se pautar por isso e ocupar isso, e ter isso como meta, ou isso como plano. E veja bem, as mulheres do final do século XIX começam a ter outros planos. E aí nós vemos uma figura que foi nomeada na época, tem esse título na época, e acaba ganhando muita força, que é a chamada nova mulher. Essa nova mulher faz planos que vão para além do casamento. Em primeiro lugar, elas começam a querer escolher os próprios maridos, o que já é uma novidade enorme. Aliás, uma novidade que vem desde a Jane Austen. A Jane Austen é que vai colocar essa coisa maluca de mulheres, imagine, escolhendo com quem vão casar. Isso não é tornado uma prática ao longo do XIX. E, na verdade, boa parte do XX também não se alcança isso como prática. É uma novidade. Então, além dessas novas mulheres, e o Tchekhov tem um conto ótimo também sobre essas novas noivas do final do século XIX, que querem escolher os maridos, de preferência maridos que tenham tendências poéticas, porque é aquela coisa do mal do século, mas é também uma grande paixão pela arte que vai tomar esse fã de Sekle, como se fala. Mas, voltando a essa figura da nova mulher, além dessa escolha, elas passam a querer ocupar espaços no mundo público. E aí nós temos a Mina, que depois vai se tornar Harker, ela se casa no meio do livro. Mas a Mina é aquela mulher que sabe usar a máquina de escrever. Sabe estenografia, que é uma escrita em código, que se permite copiar mais rapidamente quando alguém está falando. Ou usar o ditafone, que também vai ser uma novidade, os homens ditavam e aí depois se passava aquilo que era ditado para a forma escrita. E nós temos aí uma figura de uma mulher que quer trabalhar fora. E que mais? Porque o Jonathan Harker, ele termina o livro Rico, mas no início do livro ele é um advogado pobre, ele trabalha para uma rede de advogados, que depois ele vai herdar do dono que é um casa sem filhos e deixa tudo para ele. Mas, inicialmente, ele é um homem pobre e ela quer ajudar. Ela quer ser parte de um mecanismo familiar em que o homem e a mulher são provedores. Não no mesmo nível, mas ambos provém a casa. Vejam, é um tipo de mulher extremamente assustador para esse modelo, para essa época. Então, esse é um dos desafios morais. Como nós vamos englobar as capacidades dessas mulheres, mas não englobar, mantê-las dentro de casa, não fazer com que os apelos da sociedade mercadológica capitalista leve a mulher burguesa também para fora do lar. Unido a isso, nós estamos em pleno auge do movimento sufragista. Aliás, a fundação da União das Mulheres pelo progresso feminino, pelo voto feminino, é do mesmo ano do lançamento do Drácula. Isso já é um ponto muito, muito interessante para a gente perceber quais são os desafios que estão rondando a escrita do livro. Ora, o Bram Stoker vai posicionar de um lado os seus heróis, e esses heróis, eles são a cúpula da sociedade da época. Quem são eles? Um médico, que é o Dr. Seward. Um erudito, que é o Dr. Van Helsing, um advogado, que é o Jonathan, um aristocrata, que é o noivo da Lucy, e um norte-americano. Eu nem vou entrar na questão de por que o norte-americano, sem nenhum tipo de outra habilidade, além de ser texano, que também está muito no imaginário inglês, que imagina todos os norte-americanos como texanos, armados, chapéu, aquela coisa, ligados com... São cowboys, mas ser cowboy tem uma leitura específica aí, mas também é algo que a gente pode aprofundar depois. Mas, de qualquer forma, essa é a cúpula, essa é a elite do domínio nesse momento. E o primeiro momento em que esses dois heróis se unem, esses dois, perdão, esse grupo de heróis se une, é justamente após a primeira morte da Mina, da Lucy. Eu costumo falar as duas mortes da Lucy, a primeira, em que todos reconhecem essa morte como uma morte física, uma morte da alma, em que o noivo chora e ela é enterrada com a sua roupa, o seu vestido de noivo. E aí nós temos a segunda morte da Mina, que é extremamente significativa em termos de analogias. Ela é significativa no sentido de que ela é, em termos alegóricos, um casamento vitoriano. O que acontece? A Mina, perdão, estou sempre confundindo, mas a Lucy após morrer, ela vai se tornar o pior pesadelo, que é não apenas uma mulher morta que anda pela rua tomando sangue dos vivos, mas ela toma sangue de bebês. O Alexandre já tocou nesse assunto, mas veja, eu costumo chamar esse modelo de um modelo da antemãe. E vejam, ele não é um modelo novo. Toda vez que se quer desfazer de um determinado comportamento feminino ou mesmo político, se volta ao devorar, comer criancinhas. Isso foi usado pelos romanos contra os judeus, os judeus cristãos, que estavam se convertendo ao cristianismo durante aqueles primeiros três séculos da história cristã. Eles vão ser acusados. Novamente, depois, isso vai aparecer ao longo da Idade Média e vai aparecer no século XX em relação aos soviéticos, aos comunistas que comem criancinhas. Então, ela é a figura que come criancinha. Apareceu em relação às bruxas na época moderna. Então, o sacrifício de crianças, ainda mais quando perpetrado por mulheres, é algo absolutamente antinatura. Antinatura, fora do esquadro, fora de qualquer tipo de aceitação possível desse comportamento por parte das mulheres. Ora, a Lucy já morre em função do seu comportamento anterior. Que é esses costumes meio frouxos de aristocrata, que mesmo aceitando o pedido de casamento do aristocrata, ela mantém um secto de pretendentes e ex-pretendentes sempre por perto. Então, ela tem ali já o germe da traição que, em algum momento, ela vai perpetrar. Isso está meio que dito porque é essa forma de ser aristocrata que tem que ser extinguida e colocada no lugar a mulher fiel, que é a mulher burguesa, o modelo de mulher burguesa. Ora, então, o que é essa alegoria do casamento vitoriano? O que se faz com a Lucy? Ela vai ter o coração transpassado por uma estaca. E quem faz isso é o noivo. E aí nós já temos uma alegoria da noite de núpcias, da própria violação do corpo virginal da noiva vestida de branco. Depois, ela tem a sua cabeça cortada e a sua boca preenchida com alho. O que a gente pode ler disso em termos alegóricos em relação ao casamento vitoriano? E essa análise não é minha, é de uma historiadora inglesa, que infelizmente agora eu não vou lembrar o nome, mas eu posso buscar para vocês. Mas ela fala o seguinte, de que a mulher vitoriana, ao casar, ela não precisa mais ter sentimentos. Os sentimentos dela pertencem ao marido e ali, então, essa estaca que fixa o coração num lugar só. E esse lugar é o marido e o seu falo. Ao mesmo tempo, ela não precisa mais pensar, porque quem vai pensar vai ser o marido. E ela também não vai mais precisar ter voz, porque a voz vai ser a voz do marido. A dela é apenas de concordar com o que o marido diz. Então, esse é o modelo e é nesse momento que a Lúcia torna-se absolutamente a esposa ideal. Fria, sem sentimentos, sem voz, sem pensamento próprio. É isso que se pretende. E esse é o principal elemento para a gente entender o Drácula como um romance que tem um altíssimo nível de misoginia, da não aceitação de um modelo de mulher diferente daquele que foi criado pelos homens burgueses vitorianos. Bom, junto com isso, a gente ainda tem um outro elemento de medo, e eu quero fechar nesse elemento de medo, para depois poder fechar minha fala, né? Que é a questão da sexualidade. E com ela, todas as doenças que envolvem a sexualidade e que, portanto, envolvem o sangue. Não é à toa aí uma referência à sífilis, né? Uma doença que se transmite pelo sangue e que vem dos homens para as mulheres. E que vem da rua, do mundo pecaminoso da rua, para dentro dos lares higienizados burgueses, a partir desses homens não fiéis. E onde é que aparece a infidelidade dos homens? No Jonathan, quando ele fica com as três vampiras assimiladas a três prostitutas, mulheres, então, desejosas de sexo. E donas da própria sexualidade, porque elas acabam praticamente violando o Jonathan, por mais que ele sinta desejo, há uma parte dele que resiste, etc, etc. Bom, de qualquer forma, nós temos aí esse processo que vai trazer a impureza dessas mulheres para dentro da casa vitoriana burguesa, ou seja, no momento em que se tem essa corrupção da Mina Harker, tanto pelo marido quanto pelo Drácula, que vai entrar na casa. E aí, o Alexandre já comentou toda aquela simulação de sexo que ocorre entre eles, mas a Mina vai se tornar impura duas vezes, por esse agente corruptor etéreo, que é o Drácula, mas pelo próprio marido, que foi infiel e que trouxe a corrupção para dentro de casa. E aí, existem até algumas coisas que vão apontar o próprio Stalker como um portador de sífilis, que seja. Mas, de qualquer forma, eu quero terminar a minha fala apontando o que eu costumo apontar toda vez que eu falo sobre Drácula, que é o fato de que, se de um lado a gente apresenta esses heróis, nós temos também o vilão, ou melhor, as vilãs em Drácula. O vilão não é o Drácula. O Drácula é uma força incontrolável, mas ele não é o vilão. Até porque o Drácula morre. Ele morre uma vez. Se a gente quer ver quem é bem o vilão de Drácula, a gente tem que comparar. Drácula morre uma vez, mas a nova mulher morre cinco vezes ao longo do romance. Ela morre na Lucy. Ela morre nas três vampiras que são decapitadas. E, por fim, na própria Mina, quando, apesar de tudo que ela passou, e esse é o último parágrafo do romance, ela se torna uma boa esposa e mãe. Ou seja, ela vai rejeitar todos os seus planos de ter uma carreira, de ser uma das provedoras da família e vai se aquietar, se colocar no seu lugar, recuperar a sua pureza a partir do matrimônio e da maternidade. Então, essa é a minha leitura. Eu acho que o Drácula, assim como outros romances góticos de 19 anos, eles acabam ganhando uma força quase mitológica porque nos permitem inúmeras leituras. Eu espero que vocês tenham gostado desse nosso simpósio virtual e a gente segue. Tchau!